Imagine por que de informação às vezes chega que é de privacidade, que é uma informação sigilosa, uma informação que você é proprietário e você não gostaria de compartilhar com ninguém, e acaba chegando para terceiros que você não sabe. Então, a lei chega para fazer uma proteção drástica para os consumidores, e a ideia do vídeo é de introduzir vocês e começar a ver essa gerando. Olha, o que é importante deixar para esse público é que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor esse ano, tem uma possibilidade dessa lei entrar em vigor só daqui a dois anos, mas acho difícil, é para as empresas começarem já a estar capacitadas, para quando entrar em vigor a lei, elas estarem de acordo com essa lei. Por quê? Porque uma startup, principalmente empresas que trabalham com tecnologia, elas precisam demonstrar para o seu investidor, ou para o potencial investidor que tiver interesse em investir na startup, que seu negócio está de acordo com essas leis. Porque se não tiver, você vai acabar desvalorizando o seu negócio, e você vai ter dificuldades de encontrar aquele cara que está interessado realmente em investir em você. Por quê? Porque o investidor não quer investir em alguma coisa que tenha um risco. E um risco muito grande é a startup, a empresa de tecnologia, ou a empresa que coleta dados, é a não estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o investidor não quer investir em um tipo de negócio que tenha esse tipo de risco. Porque o risco que a gente está falando é que uma multa já tem 50 milhões de reais por infração. Então, a mensagem que eu quero dar para o público é acompanhe a lei e faça seu negócio realmente estar valorizado, para quando você falar com o investidor, você ter muito mais facilidade de captar os recursos que você precisa. E como provar isso para o investidor e para o próprio público consumidor? Porque hoje há um temor muito grande com os dados que são disponibilizados na internet. Olha aí o vazamento do Facebook, enfim. Como equilibrar isso? Eu acho que o primeiro caso é você ter um encarregado, já direcionado. O que é o encarregado? É aquele cara que vai ser responsável na empresa. Pode ser até uma empresa, pode ser pessoa física, que vai ser o responsável pela coleta, pelo uso e pelas tratativas dos dados da empresa. Aquele é a pessoa que vai ser o chefe de operações dos dados da empresa que você é o encarregado. No caso, para uma empresa já equilibrar, eu já aconselharia ter um DPO, o encarregado, já bem direcionado, que já entenda muito bem da lei. Se possível, tenha um certificado de DPO, para quando você apresentar a sua empresa, você demonstrar que você já tem um DPO, o encarregado, o certificado trabalhando com você, que faz parte do seu time. Eu acredito também que você ter um processo interno para acesso à informação do titular de dados seja muito relevante também. Então, por exemplo, você é um comprador de uma loja de roupas. A loja de roupas, ela coleta os dados da sua compra e seus dados de pessoa física, o que você está comprando, seu CPF, ela tem acesso. Você, como consumidor, você pode a qualquer momento entrar em contato com a empresa e pedir para ela informar quais dados que ela detém, que são seus, e para qual motivo ela coletou esses dados. É acesso à informação. Eu acho que você, como empresa, tem um processo já muito bem claro de como um consumidor ou titular de dados vai ter acesso a esses dados, é um caminho muito interessante também. E você demonstrar isso para os seus consumidores já está de bom tamanho. E no quesito segurança, como garantir a segurança desses dados, seja para o consumidor ou para o próprio investidor? Olha, garantir a segurança dos dados é realmente só se você fizer um processo de compliance dentro da empresa, onde você vai identificar área por área, que dados são coletados dos titulares de dados, e se realmente está de acordo com a LGPD, esse ciclo da vida do dado. É só assim, não tem mágica. Tem até algumas startups que estão desenvolvendo um escaneamento do site para ver se tem política de conquista de acordo com a LGPD, se os termos de uso e política de privacidade estão de acordo com a LGPD. Mas isso aí é só a ponta do iceberg. Você só vai conseguir descobrir mesmo se você fizer um processo interno na empresa. Eu acho que o caminho ideal seria você começar, pelo menos, ter uma conversa com o encarregado para entender esse tipo de processo, se ele é uma pessoa que está apta, está de acordo com a lei, é uma pessoa que está ciente dessa lei, e também analisar, de repente, os contratos que você tem com as empresas que vocês compartilham os dados, que a empresa compartilha dados, que são eventuais operadores. Você tem o encarregado e você tem o operador, e você tem o controlador. Esses são os agentes principais. O controlador é aquela pessoa que coleta o dado da pessoa física. Então, eu sou uma empresa, a loja de roupas, e eu estou coletando da pessoa que compra roupas na minha loja. Eu sou o controlador, eu sou o principal player na cadeia. Abaixo de mim, eu posso ter o operador. O operador é aquela pessoa que vai operar os dados. Então, eu pego o seu dado que você comprou roupa na minha loja, e eu compartilho com o operador, para ele pegar esse dado, operar e fazer um estudo. O contrato que você tem com o operador é muito importante, e você tem que ter cláusulas que protegem muito bem a LGPD. Então, você como investidor, quer analisar rapidamente, de repente, o seu relacionamento com o operador, é esse tipo de contrato. É um caminho também que é mais rápido. Mas você só vai saber mesmo se você fizer uma varredura, um trabalho de complais da empresa. Fora isso, não tem muito como você fugir. Obrigado. 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 Obrigado.